Vou gravar um vídeo aqui de boné da Puma É o seguinte, esse aqui é um boné da Puma na cor azul Todo azul, a frente, a aba e a redinha É um boné tranca de redinha, tá? Tranca de redinha E é o seguinte, ele tem o símbolo da Puma aqui Borracha com... Borrachado, né? Borracha siliconada em alto relevo Como vocês podem ver, colorido, né? E é o seguinte, na cor amarelo e preto, né? A borracha aqui, o símbolo borrachado Borracha siliconada É um boné com uma aba normal curva, como vocês podem ver Aba normal curva, esporte, né? E tamanho único para adultos e adolescentes, tá? Porque tem um fecho de regulagem aqui de snipback Certo? E é o seguinte, eu estou gravando esse vídeo aqui desse boné Porque é o seguinte, tem muitas pessoas que gostam de assistir vídeos de bonés Porque curto boné, usa boné Compra boné, vende boné, certo? Mas um detalhe importante que eu não coloco o link na descrição Porque eu não vendo boné, certo? Eu gravo os vídeos dos bonés que eu compro Eu costumo comprar muitos bonés de vários modelos Estilos, cores variadas Modelos variados E sempre quando eu compro os modelos Eu costumo gravar aqui no meu canal, certo? Apesar que eu gravo também muitos vídeos de andando nas ruas, certo? Andando nas vilas, nos bairros, aqui na ABC Paulista São Paulo, capital e cidades aqui da ABC Mas eu também gravo muitos vídeos de bonés, certo? Então vocês podem ver na playlist de meus bonés Porque eu tenho muitos vídeos gravados aqui E inclusive a maioria deles São exclusivos, né? Você quase não encontra, não vê Então eu gosto de gravar os bonés que eu compro Para as pessoas que curtem e gostam Que compram boné, que vendem boné Que usam boné, que curtem boné, certo? Então caso você curte boné E está assistindo esse vídeo aqui E está curtindo Não se esqueça de se inscrever no meu canal Comentar e dar um like Muito obrigado e fui! Muito obrigado e fui!